Calma aí galera! Calma aí, calma aí, calma aí! O Ronaldo brilha muito no Corinthians! Uh! Um, dois, um, dois, três! Uh! Um, dois, três! Tem que viver, viver, valer! Tem que viver, viver, valer! Tem que viver, valer! Tem que viver, valer! Tem que viver, valer! Tudo começou! Chegue o verão na praia O mapa que me levou E o proclamar, E a festa E a festa É a peça, é a peça, é a peça É a peça que eu...